E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10 20 H2. A dica é sobre como você alterar o papel de parede, o plano de fundo aqui do seu sistema. Quando você atualiza o seu sistema, ele já pega esse papel de parede aqui do Windows 10 como nativo, como padrão. Só que se você não gostar dele, olha o que você pode fazer. Você clica com o botão direito na área de trabalho, na área vazia da área de trabalho e vem aqui em personalizar. Ao clicar em personalizar, rapidamente ele já chega nessa tela. E aí você tem aqui, tela de fundo. Se você escolher imagem, ele dá a opção de você escolher imagens aqui embaixo. Então basta você clicar aqui nessas opções e ele já vai alterar para vocês. Já alterou, vim para essa outra imagem, em instantes ele já alterou e assim por diante. Qualquer uma das imagens que você escolher, ele vai alterar. Tem a oportunidade ainda de escolher aqui, procurar. E ele vai procurar imagens que você tem aí no seu computador. Você pode escolher qualquer uma imagem que você tem, uma foto sua, entre outras. E ele vai alterar aqui, vai mudar para vocês. Tem aqui a opção ainda de escolher o ajuste. Você pode preencher, pode ajustar, pode ampliar. Tem várias opções. Se eu pegar essa aqui que ficou melhor, eu tenho essas opções. Lado a lado, ampliar. Tem muitas opções aí que você vai ver qual que fica melhor o ajuste para vocês. Se você vier aqui em imagem e trocar para cor sólida, olha a opção que ele te dá. Você pode clicar aqui em cores sólidas. Deixe aí com essa opção, com o vermelho. E você tem várias outras cores aqui que você pode escolher. Simples e rápido. Ele já pega as configurações que você escolheu e já altera aqui para vocês. Então, é uma função simples, rápida e interessante para você alterar o plano de fundo. Vários planos de fundo ficam disponíveis aqui através dessa opção. Através dessa opção. Então, você clicou, ele já altera rapidamente. Se você vier aqui por último, apresentação de slides, ele vai perguntar se você quer, aqui tem algum álbum. Então, vamos supor, eu vou escolher um álbum aqui para apresentação de slides. Eu não tenho nenhum, mas era só clicar em procurar. Vira aqui em alguma imagem, em algum álbum que você tem com várias fotos. E ele tem aqui a opção, mudar a imagem a cada. Você pode escolher um minuto. Então, a cada um minuto, cada uma delas vai ser mudada na ordem que elas estão na pasta. Cliquei aqui, ordem aleatória, elas vão ficar mudando sem seguir uma ordem pré-definida lá pela pasta. E tem aqui, permitir a execução de apresentações de slides, mesmo se eu estiver usando a energia da bateria. Ativado. Escolher um ajuste, centralizar. Escolher a cor da tela de fundo. Você pode escolher aqui também. Ou escolher ainda uma cor personalizada. Aqui vem uma paleta de cores. E você consegue aqui escolher essa opção. Então, é bem simples, bem rápido, bem tranquilo para você alterar aqui o plano de fundo do seu sistema Windows 10 20 H2. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!